O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também destacou a importância da aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de ajuste no superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagar os juros da dívida pública. O governo acelerou os investimentos públicos. 34% de investimento geral este ano, de aumento de investimento, e 47% de aumento no PAC. Bom, e isso evidentemente coloca um problema no superávit. Como nós fomos muito aplicados do ponto de vista fiscal ao longo da crise, nós estamos projetando um quadro de estabilização da dívida pública, acelerando o investimento e desonerando a economia, e com isso flexibilizando o nosso superávit primário.